Nós estamos já 2 horas e 44, dentro do trem, porque a gente tem um trem, e ninguém sabe o que que é, e aí é no quadro, daqui a pouco é no trem, daqui a pouco é chuchurinha, e atravessa a rua, não atravessa a rua, e aí gente que passa pelo gate, e aí não passa pela rua, e aí não passa por cima dessa escada, eu acho que nós estamos certo. Eu sou o Silvio Caviz, que você está assistindo, não morro de inveja, antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho das notificações, porque você vai receber sempre um vídeo aí, quando eu estiver postando, e também você ajuda o meu canal a crescer, e eu fazer um conteúdo melhor pra você. Tá bom? Vamos tomar o segundo café da manhã, nosso segundo café da manhã, aqui no Japão. É bom. Salgado. Enfim, nesse dia nós resolvemos conhecer uma feira de antiguidades, e por coincidência ela estava acontecendo dentro, praticamente dentro de um templo, onde nós também gostaríamos de conhecer. Então, uniu o útil com o agradável. Nós estávamos com o pupuro, eu já botei aí uma explicação do que é o pupuro, né, do que, o que foi, o que nos foi útil esse pupuro, e então nós botamos no Google Maps. Mas nós levamos um baile pra conseguir, porque o que acontece no Japão, gente? As estações de metrô, elas são muito parecidas, e elas são enormes, e é uma confusão, é gente pra tudo que é lado, as pessoas são um pouco tímidas pra te dar informação, e lá os trens e os metrôs, eles passam todos pro mesmo lugar, não tem diferença. E tem várias linhas de metrô que passam na mesma, então assim, se você pegar um trem errado, ferrou. E olha, o Google Maps é muito bom. Ele te diz a hora que o trem tá chegando, aonde que você tem que chegar, aonde é que você tem que pegar, funciona muito. Mas a gente não tava habituado a ir. Então nós levamos um baile, vocês vão ver as imagens aí. Estamos perdidos, a gente quer ir pra uma tal de feira da antiguidade, que eu posso querer ir. Nós estamos a... Duas horas e trinta... Duas horas e trinta e um minutos, meu irmão. O Daquilo lá, o que a gente tem que pegar. Ah, é uma loucura isso aqui. Saramela, saramela, saramela. Esse bilhetinho aqui, ó. Jonsga, né, quase estranho já. Duas horas e quarenta e quatro, dentro do abenço. E ninguém sabe o que que é. E aí é do baixo, daqui a pouco é do trem, daqui a pouco é do baixo. E atravessa a rua, atravessa a rua. E gente que passa pelo dia, gente, e não passa por aí, não passa por cima dessa esgada hora. Eu acho que nós estamos certo. Estamos ricos. Finally! Olha! Saramela! Chegamos! Chegamos na Fena. Finalmente, depois de três horas e quarenta e quatro minutos. Feio, Silvio. Vai. Gente, a feira é gigantesca. Olha só. Vamos lá pra trás. Olha que coisa mais linda essa vaquinha, gente. Tá na entrada do templo. O templo tá aqui, ó. Olha, gente, a gente chegou no corredorzinho bem estilo japonês, ó. Só de shimé, ó. Só de shimé, ó. Como já era de se prever, a escolha da comida tá complicada. A China, aqui, tá difícil escolher a comida, né, tá? A feira, a chave, você tem bichurada, né, no meio. O meu prato, ele não é uma beleza, assim. Tem carne moída, tudo fica um gosto de carne moída, né, ó. Fiz o que, né, ó. Não aguentei, gente. Não aguentei. Olha que lindo, 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 olha que lindo. Vou dividir com o Mauri. Então, depois de nós termos ido conhecer o templo, nós fomos conhecer o maior cruzamento do mundo, em Shibuya. Exatamente em frente à estátua do Hachiko. Vocês lembram do Hachiko? Que é aquele cachorro, aquela história, um cachorro da raça Akita. Estátua do cachorro. Pra quem não sabe, a história de um senhor, que ele era professor universitário, ele ia até a estação de Shibuya com o cachorro. O cachorro ficava ali na estação. Ele ia, dava aula, voltava e o cachorro ia embora com ele. E um dia esse professor foi, passou mal, morreu e nunca mais voltou. E esse cachorro nunca mais saiu desse lugar. Ficou esperando o dono voltar ali o resto da vida. A história é muito linda. Tem um filme que se chama Sempre Ao Seu Lado. E lá tem a estátua do Hachiko. Então, dá uma olhada nas imagens aí, que é muito legal, porque virou um ponto turístico e é uma história bonita, né? Fidelidade que só os cachorros conseguem dar pra gente. Gente, chegamos em Shibuya. Olha a loucura, gente. Aqui é o maior cruzamento do mundo. Nós no cruzamento de novo. Vem, Amaral. Olha lá, nós. Todo mundo, olha. O maior cruzamento do mundo do planeta. Olha lá, nós. Ela adora atrapalhar. Olha o povo tirando foto, barigurumi. Olha o barigurumi. Tivemos uma foto. Olha, eu tenho foto. 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 Vai fechar, vai fechar. Vai fechar, vai fechar, olha tudo ao redor, máximo e vai fechar. Vai fechar. Tivemos. Filma, eu tenho foto. Ah, eu filma. Vai lá atrás com a minha filha. Não é mesmo. Eu tenho foto. Amém. Música Gente, olhem quem eu encontrei, a minha amiga Bershka. A minha amiga Bershka. Prima da Maretshka. Prima da Maretshka, Bershka. Isso é Shibuya. Shibuya. A batatinha que eu adoro. Uma coca pêssego. Gostou? É a doce. Do Mauri. Agora eu. O Mauri no espelho. Olha lá no espelho. Olha essa chumela. Acabamos de chegar. A Disney Tóquio. Na verdade a gente está indo no Disney Sim. Quero pegar boys lá. Disney Sim. Você que chegou no vídeo até esse ponto, não esquece de deixar o seu like, se inscrever naquela coisa toda. E principalmente, dá um ok lá nos comentários. Isso é muito importante para o avanço do meu canal. Tá bom? Então se você chegou até esse ponto aqui, dá um ok aí. Tá bom? Nos comentários. Tchau. 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 Obrigado.